Olá a todos e sejam bem-vindos ao Onsalo Saúde. Neste novo vídeo nós vamos contar como eliminar os piolhos. Os piolhos podem se tornar o pesadelo dos pais, especialmente durante o ano letivo, ou quando as crianças voltam de acampamentos e de viagens em grupo. É por isso que no Onsalo Saúde nós explicamos como eliminar os piolhos e as lêndias naturalmente. Vinagre O vinagre é o remédio mais comum contra piolhos e um dos que oferecem melhores resultados. O tratamento é simples, você só tem que misturar água quente e vinagre branco e aplicar a mistura desde a raiz até as pontas com o cabelo seco. Olhos Tanto o óleo de bebê quanto o azeite de oliva e alguns outros óleos aromáticos como óleos de coco, jasmin ou anis também são eficazes e ainda deixam o cabelo hidratado. Você só precisa molhar o cabelo com o produto e cobrir a cabeça com um chapéu ou touca, deixando agir por várias horas para que você possa sufocar o piolho. Depois, você deve lavar bem o cabelo e repetir o mesmo procedimento com base nos resultados obtidos. Alho Esmague uma cabeça de alho e dilua em meio litro de água. Depois, deixe descansar por algumas horas e passe pela peneira, de forma que só o líquido permaneça e seja mais fácil de aplicar. Mergulhe no cabelo, massageando o couro cabeludo e cubra a cabeça com um chapéu ou touca. Deixe agir durante a noite toda para que a eficácia seja melhor. Em todos esses remédios caseiros, é super importante enxaguar o cabelo e passar um pente especial para eliminar piolhos e lêndias mortas. Uma vez que o produto tenha começado a fazer efeito, também é necessário lavar os lençóis e roupas que estiverem em contato com esses pequenos insetos para evitar se infestar novamente. Esse foi o vídeo sobre como eliminar os piolhos. Se você tem alguma dúvida, conta pra gente nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal do Onsalo Saúde. Até a próxima!